Nos últimos anos, a cidade de Itajaí vem se transformando no maior centro náutico do Brasil, sediando grandes eventos do setor, como as regatas Volvo Ocean Race e Transat Jacques Vabre. E agora, a cidade vai sediar o Salão Náutico Internacional de Itajaí, o Le Salon. Organizada pela Grã-Pavoie, que realiza todos os anos um dos maiores salões náuticos internacionais flutuantes do mundo, em La Rochelle, na França. Com 850 expositores, 700 barcos e mais de 100 mil visitantes em seis dias de exposição. E o que nós podemos esperar do Le Salon em Itajaí? O Le Salon vai ser um Salão Náutico Internacional, que vai acontecer aqui em Itajaí, no mês de fevereiro. O que nós vamos mostrar é toda a produção brasileira de barcos e também uma parte da produção internacional. Com certeza, este evento irá revolucionar o segmento náutico no Brasil, estimulando e incentivando a cultura náutica em Santa Catarina e no nosso país. Então, anote na sua agenda, entre os dias 11 a 16 de fevereiro de 2014, o Le Salon em Itajaí. E aí E aí E aí E aí